E no quadro Viva Saúde dessa semana nós vamos mostrar o projeto Medida Justa que tem ajudado trabalhadores dos órgãos do Judiciário a emagrecer. Conferem. Muito boa tarde pessoal, mais o Viva Saúde começando e hoje nós vamos mostrar a importância do exercício físico na produtividade do seu trabalho. Fomos convidados a participar de um projeto muito bacana chamado Medida Justa que tem como objetivo promover mudanças de hábitos positivas nos seus servidores. Que o exercício físico traz diversos benefícios para a sua saúde, nós temos certeza que você já sabe disso. Mas você sabia que o exercício físico pode impactar diretamente a sua rotina no trabalho? Pessoas que praticam exercício físico de forma regular apresentam uma liberação maior de neurotransmissores responsáveis pela felicidade. E pesquisas mostram que pessoas mais felizes trabalham de forma mais eficiente. Outro benefício importante da prática regular de exercício físico é o fortalecimento do sistema imunológico. Pessoas que praticam com regularidade apresentam menores chances de ficarem doentes. O exercício físico, ele aumenta o fluxo sanguíno para o cérebro, fazendo com que as pessoas resolvam seus problemas de forma criativa. O exercício físico, ele libera altas doses de endofina no seu cérebro, fazendo com que você trabalhe de forma mais relaxada e menos estressante. Provavelmente aí na sua empresa não existe nenhuma academia, mas existem outras maneiras de você se tornar mais ativo no seu trabalho. Uma delas é trocar o elevador pela escada. Outra forma é você colocar a impressora um pouquinho mais longe da sua estação de trabalho, fazendo com que o seu ambiente de trabalho colabore para a sua qualidade de vida. Pensando nesse tema, existe um programa muito bacana chamado Medida Justa. O Medida Justa alia alguns órgãos da Justiça do Estado para proporcionar aos seus servidores uma mudança de hábitos em relação a exercício físico e alimentação saudável. E abraçamos o grupo do Ministério Público. São 10 pessoas que vão ficar durante 3 meses treinando e com acompanhamento nutricional, na busca de melhor qualidade de vida, melhor produtividade no trabalho e principalmente na busca por mais saúde. São diversos profissionais envolvidos, todos com o mesmo objetivo. É uma equipe multidisciplinar que envolve desde psicólogo até fisioterapeuta, passando por nutricionista e profissionais de educação física, para fazer com que esses servidores entendam a real importância de mudar os hábitos para a saúde. Nós temos encontros semanais com essas pessoas, para mostrar que não é tão difícil ser inserido numa modalidade de exercício físico de forma rotineira. E o mais legal é que os resultados começam a aparecer de forma muito rápida. Vocês vão ver mais uma história real e vão comprovar tudo o que a gente está falando em fato. Estou aqui com o Fred Carvalho, participante do programa Medida Justa, e a gente vai falar um pouquinho como é que ele está se saindo durante esse projeto. Fred, conta aí como é que está sendo a sua experiência durante esse projeto. Olha, Breno, a experiência é maravilhosa, né? Eu em 40 dias, pouco mais de 40 dias, já perdi 14, quase 15 quilos. Estou mantendo uma rotina de atividade quase que diária, né? Até agora só perdi um dia de atividade física e a melhoria também no ganho de vida, né? Na qualidade de vida. Estou me sentindo melhor, trabalhando melhor, curtindo melhor a família. Ou seja, o ganho é total com a atividade física. Fred, quais eram as dificuldades que você tinha antes de iniciar esse programa de atividade física, no trabalho, em casa, na vida pessoal? Olha, é uma característica muito peculiar de quem é sedentário, de quem não pratica atividade física. É um cansaço quase constante, dificuldade para subir escada, para caminhar. Isso também devido ao sobrepeso grande demais que eu tinha. Já com essa perda de peso, estou me sentindo melhor fisicamente, melhor condicionado. E o ganho de vida é por causa disso mesmo, né? A qualidade de vida que a gente ganha tendo exercício físico e cuidando da alimentação também. Fred, só mais uma coisa. Como é que está o seu sono? Como é que era o seu sono, na verdade, antes da atividade física e depois da atividade física? Olha, eu dormia em média seis, no máximo seis horas por dia. Agora estou dormindo sete e meia, oito horas. Dormindo muito bem. Agora também devido ao cansaço das atividades físicas diárias, né? Esse foi mais um Viva Saúde, mostrando para você a importância da atividade física na produtividade do trabalho, na qualidade de vida. E mostrando que os exercícios, eles não precisam ser tão complexos para a gente ter essa melhora. Fred, o que é que você tem a dizer para essas pessoas que estão em casa, na situação que você se encontrava alguns meses atrás? Dizer que sempre é tempo de começar a atividade física, melhorar a qualidade de vida. É um ganho pessoal e também para a sua família. Dizer que é um ganho pessoal e também para a sua família. Confira agora a programação do Sebrae para os próximos dias. No mês de setembro, o Sebrae realiza mais uma edição do curso Empretec. Desenvolvido pela ONU, o treinamento identifica e potencializa o comportamento empreendedor através de atividades intensas em seis dias de capacitação e imersão. Se você quer abrir um negócio, mas não sabe como, o Sebrae pode te ajudar. A partir desta segunda-feira, o Sebrae RN estará oferecendo palestras na área de planejamento, finanças, mercado e vendas e também gestão de pessoas. Para consultar a programação das turmas, é só ligar para o 0800 570 0800 ou pelo site www.rn.sebrae.com.br. De 16 a 20 de setembro, o Sei Tocar Minha Empresa vai ensinar os principais pontos para a gestão de um negócio eficiente e lucrativo para as micro e pequenas empresas. Toda semana, o Sebrae realiza palestras para os microempreendedores. Nas segundas, quartas e sextas, os treinamentos começam logo cedo, às 8h30 da manhã. Já nas terças e quintas, sempre à tarde, a partir das duas e meia. Saiba mais em www.rn.sebrae.com.br ou pelo telefone 0800 570 0800. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já.